Olá pessoal sejam bem-vindos a mais tutorial que deram CG meu nome é Daniel e eu vou estar mostrando para vocês aqui hoje o funcionamento do SS dentro do Cinema 4D ou Subsurface Scatter que é aquela sensação assim translúcido que dá em relação a algum objeto contra luz por exemplo uma vela folhas pele humana animais alguns líquidos e por aí vai esse efeito vou estar realizando aqui nesse cenário simples que eu vou estar mostrando aqui para vocês eu não tenho nada demais aqui só tem mesmo minha serpente que eu estou trabalhando no curso e também eu tenho uma câmera aqui que funcionei não tem nada demais mesmo só isso esse cenário aqui que eu fiz porque basicamente a gente vai entender mesmo como funciona o surface Scatter dentro do Cinema 4D que é isso que eu quero mostrar aqui para vocês para vocês entenderem é um efeito bem legal bem interessante principalmente para criaturas por exemplo como aqui essa serpente ela em junção com outras texturas e pode dar um efeito muito interessante aí dentro do Cinema 4D vamos lá então inicialmente vou criar aqui um material esse material vou criar aqui para o meu chão já adicionei ele aqui eu vou pegar aqui agora vamos adicionar aqui uma cor vou deixar mais ou menos laranja ou em flexion vamos colocar aqui em 20 ou melhor em 30 vou deixar tá beleza ok agora vou dar dois cliques aqui novamente vou criar um outro material que esse então serve um material de subsurface aqui a gente vai fazer algumas configurações agora inicialmente eu vou deixar aqui desabilitado cola vou vir aqui então luminance vou selecionar luminance e vou vir aqui e vamos até o efeito aqui subsurface Scatter tendo em vista já podemos então adicionar aqui a nossa serpente eu vou arrastar e largar aqui né ela já está adicionado mas se a gente der um render agora não vai aparecer nada porque eu não tenho nenhuma luz interagindo aqui lembrando para que esse efeito então tenha um efeito certo aqui acontecendo é interessante a gente tem poucas luzes para que tem um efeito então bem interessante fica legal deixar apenas uma luz duas no máximo e de preferência nas laterais e eu e atrás aqui do nosso personagem aqui na frente eu não indico colocar pode acabar atrapalhando e até para ter o efeito do subsurface mas você quiser criar uma luz bem fraquinha aqui também vocês podem configurando e conforme o projeto de vocês não tem problema também só vou criar aqui porque eu quero uma cena bem dramática mas acentuada aqui no meu efeito feito isso aqui no render eu tenho também o standard se vocês optarem em renderizar aqui por piscal lembre que aqui vocês vão ter que adicionar aqui a coloração também senão ele não vai aparecer vai ficar do preto como está aqui mas no meu caso vou usar o standard por enquanto vou adicionar aqui agora um global illumination vou deixar aqui tudo em low para acelerar que o processo não demora muito depois quando for a imagem final você pode aumentar a qualidade dele e agora nós vamos entrar aqui nos detalhes aqui inicialmente nessa primeira tela a gente não vai mexer em nada mas vamos entrar aqui agora em subsurface aqui vamos colocar para 60 eu quero esse laranja aqui aqui nós vamos deixar 250 aqui nós vamos colocar em 8 bom aqui pessoal o string é a iluminação que a gente vai dar a mais no nosso material é como se ele fosse então uma fonte também de luz a gente vai aumentar essa intensidade do material e aqui a gente abrange aqui nessa parte de patch lag a profundidade dessa luz lembrando que enquanto mais aqui de 100% a mais luz vai ser captada enquanto menos menos luz vai ser captada então no objeto isso aí fica mais preenchido isso aqui eu vou deixar em 8 então em multiply aqui nós vamos só fazer o seguinte nós vamos aqui ó optar por fast evolution ok que ele vai fazer um cálculo mais rápido aqui e vou colocar aqui em 5 isso aqui é o a é o nível de noise que ele vai estar calculando quanto menor esse valor mais demorado vai ficar isso aqui em single a gente vai deixar assim mesmo que ele não vai mexer advance também não e aqui em lights a gente pode estar adicionando ou não a luz que vai atingir o nosso material no caso se eu tiver 3 luzes eu quero só que uma interaja com o material a gente as outras duas a gente colocaria aqui feito isso vamos para reflection aqui nós vamos fazer a seguinte configuração vamos deixar aqui em 20 ou melhor 25 aqui eu vou zerar isso aqui vamos deixar aqui em 100 vamos agora aqui adicionar um reflection aqui nós vamos também fazer uma configuração aqui do reflection deixa eu ver vamos aqui vou adicionar aqui 15 vou deixar aqui com 7 aqui no brightness vamos deixar com 15 mais ou menos em 15 ou menos até deixar com 8 deixar 8 aqui esse aqui também eu vou diminuir para 20 deixa eu só abrir agora aqui deixa eu ver se está certo vamos continuar aqui vamos deixar aqui com 28 aqui eu vou deixar com 10 e aqui com 8 aqui eu vou estar zerando também aqui eu vou deixar então em 50 ok e vamos vir até aqui ó em layer fresnel vamos adicionar aqui um diélitro e vamos deixar aqui com 1.5 ok já temos aqui em vista o nosso material já configurado agora se eu vir aqui em render o que vai acontecer não vai aparecer nada porque eu não tenho nenhuma luz interagindo com a cena para isso então vamos criar aqui a nossa luz eu vou criar uma área light lembrando que no cinema 4D aqui nessa fase aqui ele não vai interferir em nada o tamanho da luz então a gente vai ter que configurar mesmo nós vamos ter que acabar configurando aqui direto sendo 4D a potência dela e para essa luz então vamos fazer algumas configurações será a seguinte aqui a intensidade será 145 vamos vir aqui em visible details aqui vamos colocar aqui para 0 eu não quero que ela faça sombra lá no meu plano agora a gente só vai calibrar aqui vou trazer aqui mais ou menos aqui a frente assim agora se a gente já renderizar vamos ter já algo na nossa cena vamos lá então vamos fazer um render como vocês podem ver aqui já temos o efeito acontecendo mas ainda temos que fazer algumas adaptações aqui na nossa luz como eu disse o grande segredo desse efeito é iluminação e material vamos selecionar aqui eu vou colocar aqui mais longe vou deixar essa luz aqui bem mais longe que é a distância que interfere bastante vou fazer o seguinte vamos aplicar aqui um shadow area ok por enquanto é isso nós vamos também agora criar uma segunda luz aqui vamos dar um ctrl c ctrl v vamos jogar ela deixa eu ver mais ou menos aqui vamos jogar ela vamos diminuir aqui para 30% apenas pode trazer um pouquinho mais perto aqui agora vamos novamente renderizar a nossa cena ainda a nossa luz que está incidindo ainda está bastante forte vamos diminuir ela um pouco então dessa aqui eu vou tirar a light vou deixar sem sombra essa aqui então eu vou diminuir aqui para 100% por enquanto a gente vai deixar assim agora eu vou fazer o seguinte vou criar aqui em sky ok vamos aqui até content e vamos procurar aqui então por hdri e vamos selecionar aqui esse aqui mesmo vai estar trabalhando vamos dar dois cliques criar um novo material aplicá-lo aqui então a nossa sky como vocês viram pode arrastar tanto lá na sky como arrastar lá em cima da sky também vou aplicar feito isso e vamos em content e vamos aqui a luminance vamos marcar só essa opção que é a opção mais usada aí para hdri e vamos adicionar só que no momento aqui a gente não vai querer que ela afeta a nossa iluminação porque eu quero que só as luzes que eu adicionei façam parte desse cenário então aqui a gente vai criar uma tag chamada composite e nessa tag aqui a gente vai ver o seguinte vamos desligar o gi pronto feito isso vamos ao render novamente como vocês podem ver aqui já temos já um efeito mais natural mais interessante aqui na pele da nossa serpente ok vamos ver o que mais a gente pode estar configurando vamos ao seguinte vamos aqui na nossa viewport eu vou jogar essa luz aqui bem mais aqui para trás vou direcionar ela aqui um pouco a gente pode estar aumentando aqui se isso facilita para você você pode aumentar também não tem problema nenhum como eu falei antes o tamanho da luz aqui nesse caso não vai interferir na nossa cena vamos direcionar aqui melhor nossas luzes acho que aqui está legal agora aqui a gente já pode então melhorar agora a qualidade do nosso render podemos vir aqui em médium aqui também já podemos botar aqui médium isso vai melhorar bastante a qualidade se você quiser botar aqui uma segunda luz aqui na renderização em light maps pode colocar só que vocês lembram que pode alterar a ilumação e o efeito do nosso material feito isso a gente também pode vir aqui vamos adicionar aqui deixa eu ver um bench occlusion vou adicionar aqui se caso houvesse alguma transparência tem que habilitar essa opção nesse caso não precisa e no mais seria isso então vamos fazer um novo render para ver como fica o nosso efeito agora lembrando então que vocês podem deixa eu voltar aqui na minha cena vocês podem fazer aqui outros testes também configurar de modo diferente a iluminação sendo que deixa eu aumentar agora para 145 vou deixar um pouco mais forte aqui a minha iluminação sendo que a configuração do material e a iluminação sempre vão andar juntas no SSS que é o Surface Scatter vocês podem também configurar aqui outras opções que existem nele vocês podem fazer outros testes só não vou me aprofundar muito porque senão o vídeo vai ficar muito longo mas aqui a gente tem o Multiply que a gente pode estar alterando aqui é o Samples que a gente pode alterar para mais ou para menos mas aqui tem um detalhe importante que é esse aqui o Dirtin que é tipo um noise que se vocês aqui puxarem muito aqui por exemplo para sem ele vai adicionar um noise aqui que já não fica tão legal e isso é mais usado em algum projeto muito específico aqui o Fresnel é um efeito de é o efeito Fresnel menos que você encontre em outros programas ou até mesmo dentro do Cinema 4D só que ele faz direto ou aplicado aqui a nossa textura do Subsurface também não é muito utilizado principalmente nesse caso que eu estou trabalhando então com um ser orgânico aqui estão os parâmetros principais aqui a gente pode estar mudando as cores deixando mais intenso ou mais fraco mudando aqui as cores tonalidade e cores também e o principal aqui a gente tem como o String que é a força dessa da iluminação do nosso material de pó está aumentando podemos botar aqui 300 também vai ficar um pouco mais claro aqui vai dar um pouco mais um ar de de orgânico como o PetLang em alguns casos isso aqui também você vai ter que alterar às vezes vai ter que colocar em 1 por exemplo 0,5 dependendo do caso não é uma regra que eu estou passando aqui que é usada em todos os projetos que vocês vão estar trabalhando com o tempo cada projeto cada objeto que vocês forem usar o SubSurface vocês terão que chegar ao resultado desejado aqui é mais para levar uma ideia de como vocês podem estar adicionando esse efeito dentro do cinema 4D que eu acredito que vai facilitar bastante no futuro para vocês tendo já esse entendimento vai facilitar muito e fica por aqui o tutorial gostaria de deixar aquele abraço pedir para o pessoal se inscrever no canal seguir nossos vídeos que a gente vai estar sendo trazer novidades e aquele abraço e até mais para vocês que a gente vai ter e o seguinte e o próximo